Tem uma pegadinha da decoração que muita gente cai. E agora eu vou te passar a receitinha pra não cair e ter uma casa super elegante, rica e fina. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. E nesse vídeo nós vamos falar sobre decorações caras, mas que não são tão chiques assim. E eu já quero deixar um recado, que se você gosta de alguma dessas coisas, não tem problema. Aqui a minha ideia é realmente mostrar pra vocês como vocês podem deixar a decoração mais elegante, mais clean. Mas é uma questão realmente de gosto e cada um tem o seu, então não tem problema. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Eu não sei pra vocês quando pensam numa decoração mais cara, mais refinada, se já não vem direto aquele estilo mais clássico ou provençal da decoração. E gente, eu realmente adoro esse estilo, eu já comentei sobre ele aqui no canal, inclusive já fiz vídeo falando só de estilos da decoração, que eu vou deixar aqui em cima. Mas o que eu quero falar em específico é que assim gente, se você entrar de cabeça mesmo em um estilo apenas da decoração, pode deixar o ambiente muito carregado, sabe? Com muita informação daquele estilo específico. E o exemplo mais fácil que me vem aqui na cabeça é realmente aquele estilo provençal, aquele estilo mais clássico. Se você colocar muito disso na decoração aí dessa casa, pode deixar muito carregado. Porque o que acontece? Esse estilo, ele já tem muitos detalhes, muitos ornamentos, muitas curvas. E se você entrar de cabeça nisso e colocar em cada detalhe da decoração aí dessa casa, pode ficar carregado e não ficar tão elegante. Mas repetindo gente, se vocês gostam realmente só desse estilo e querem decorar a casa inteira assim, vai nessa, não tem problema nenhum. Aqui é se você quer seguir uma linha mais elegante, mais leve realmente. Sabe uma coisa que é legal vocês fazerem pra deixar o ambiente mais equilibrado? Seria misturar estilos. Então tudo bem se você quer um estilo mais clássico e provençal na sua casa, mas que tal trazer uma pitadinha com alguns móveis mais contemporâneos? Porque aí não fica muito caricata aquela casa, sabe? Você consegue algo mais dinâmico e por consequência personaliza mais aquele espaço. E se você tá gostando das dicas, já aproveita e curte o vídeo. É muito importante pra eu saber se vocês gostam realmente desse tipo de conteúdo pra eu trazer mais vídeos assim pro canal. Tem uma pegadinha da decoração que muita gente cai. E agora eu vou te passar a receitinha pra não cair e ter uma casa super elegante, rica e fina. Vamos lá. Quando você tá mobiliando, por exemplo, a sala, tá gente? E aí você pensa, bom, eu preciso comprar o sofá, a rack da televisão, mesa de canto, mesa de centro, puff, poltrona, quadros. Aí você começa a fazer uma lista e essa lista só vai aumentando e crescendo. Gente, não é necessário você ter todos os itens da decoração aí na nossa casa. O interessante realmente é você saber as suas prioridades. O que que não pode faltar? Começa por aí. Bom, na minha sala tem que ter um sofá, tem que ter um móvel pra televisão, a própria televisão e talvez uma mesinha de canto pra apoio. Então você já sabe quais são os móveis essenciais que precisam na sua casa pra suprir as suas necessidades. A partir daí você começa a ver o que o ambiente permite de fato. Bom, ele não é tão grande. Tá, então de repente eu não posso colocar duas poltronas, eu posso colocar só uma ou talvez até caibam duas cadeiras em vez de duas poltronas. É mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente. Porque é algo muito comum na hora da decoração, você tá lá super empolgado, sua primeira casa, que você tá decorando do seu jeitinho. Só que você se empolga e acaba comprando muitos móveis que talvez o ambiente nem precisasse. E a consequência ruim disso é que você pode ter uma circulação comprometida. Então acaba ficando entulhado de móveis ali dentro, você não consegue circular de um cantinho ao outro, sabe? E quando você tá num ambiente muito carregado, você acaba tendo a sensação que ele tá pesado e você não fica confortável ali dentro. E quando você não se sente confortável ali dentro, justamente por essa sensação, o ambiente não fica mais tão clean, mais tão leve, sabe gente? Então é algo que vocês têm que pensar ali na hora que forem decorar. Principalmente pensando em mesinha de centro. Não são todas as salas que têm uma circulação, sabe? Um espaço entre a televisão e o sofá que comporte uma mesinha de centro. Talvez aí você tenha que optar por uma mesinha de canto ou aquelas mesinhas que ficam acopladas, sabe? No sofá. Então é uma questão de concessões ali, mas que ainda assim o seu projeto da sua sala, da sua casa, pode ficar muito bonito. E já fazendo um link com a dica anterior, é bom você pensar nos materiais desses móveis, as texturas, né? Então vamos fazer um exercício aqui juntos. Imaginando então um ambiente elegante, né? Que é a proposta desse vídeo. O que vem na cabeça de vocês? Bom, pra mim vem um ambiente mais leve, realmente mais clean. O que é esse clean? Então realmente os móveis, aqueles necessários, o que o ambiente comporta, mas também pensando nas texturas que tem nesse ambiente. O que são essas texturas? São os veios amadeirado, a textura do tapete, cortina, texturas da almofada, os diferentes tecidos que tem nas almofadas, ou enfim, se tiver manta, colcha de cama. Todos esses itens vão acrescentando textura no ambiente. Não é que você não pode colocar texturas, tá? Eu até acho interessante, principalmente quando você tem apenas uma cor no ambiente, no ambiente mais monocromático, é bacana você trabalhar com texturas. Então qual a minha sugestão? Trabalhe com texturas com moderação. Então tenha uma ou duas ali realmente pra chamar mais atenção e não muita, sabe? Porque a textura acaba acrescentando informação no ambiente. E muita informação deixa o ambiente mais carregado. Tudo bem, o ambiente pode ficar com uma cara mais chique, mais perua, né? Segue pra esse lado mais perua e não tanto pra uma coisa mais leve, mais elegante. Mas gente, reforçando aqui, se você gosta, tá tudo bem. Aqui é só uma sugestão realmente, se você quer seguir por uma linha mais leve ali pra decoração. Em todo ambiente você tem que partir do princípio que vão ter texturas, quer queira, quer não. Por exemplo, o tapete. Se você vai ter um tapete na sua sala, tem textura, tem um apelossiadinho. Ali você pode optar por um tapete com cor, ou ele ser mais neutro, ou ele ter algum trabalho, enfim, algum desenho. Os gatos. Ou ele ter algum desenho. Tudo isso vai influenciar no tanto de informação que vai ter aquele tapete, ou aquela almofada, aquela cortina. Sabe, gente? É mais ou menos isso. Onde que tem texturas? E será que eu devo acrescentar mais informação, de repente, colocar um papel de parede? Será que precisa? Ou aquele efeito de parede com 3D, sabe? Aquelas plaquinhas que fazem 3D. Pode ficar muito bonito. Aí, de repente, vai depender muito do que que... Qual que é o teu objetivo e como é que é a tua ideia pro espaço, o que que ele comporta. Já que a gente falou dessa coisa mais de texturas, é bom você pensar nas paredes do ambiente. Gente, elas são a estrutura da casa, né? Do apartamento, mas também podem fazer a diferença na decoração. Então, se você colocar muita coisa, muitos quadros, espelho, plantas, pode sobrecarregar. Aquela coisa que eu falei, gente, não quer dizer que você não vai ter. Você pode ter. Mas é tudo com aquela moderação, sabe? Muito bem pensando. Se você vai colocar, por exemplo, um quadro muito grande, é bom você compensar em outro ponto pra não ficar tão pesado. Aqui uma dica bônus, já que eu tô falando dessa parte de parede, de quadros. Então, se você vai ter uma arte no quadro, então o desenho, uma fotografia que tenha muitas cores, opte por uma moldura mais simples, então que não tenha muita cor, que seja branca ou preta ou cinza, sabe? Que são cores mais neutras. Mas se você tem uma arte mais clean, mais neutra, realmente, sejam só linhas ou branca ou preta, você pode trabalhar com um pouquinho de cor na parte da moldura. Mas, claro, né, gente, lembrando que se você quer realmente ter uma sala mais elegante, eu iria, então, nos dois, numa carinha mais neutra. Mas, principalmente, pensando numa moldura mais leve, que seja mais fininha, que seja lisa, ou até pode ter uma textura de um amadeirado, mas que não seja muito ornamentada. E eu gosto muito nesses ambientes mais finos, assim, que tem quadros, eu gosto de menos. Então, vai ter um quadro bem grandão, ou vão ter dois, assim, não muito pequenininhos, sabe? Pra não ficar perdido numa parede. Eu acho que o segredo, realmente, é a proporção. Como que você vai trabalhar... Meu Deus. Como que você vai trabalhar a proporção desse ambiente? Onde que você vai compensar, sabe? Os elementos. Então, eu vou ter um quadro mais chamativo, mas... O meu tapete vai ser mais leve, o meu sofá vai ser mais leve. Ou, se não, eu tenho mais informação de sofá e almofadas, mas o meu quadro é mais leve, ele só tem aquela função primária de, realmente, preencher a parede pra não ficar muito vazia. E é importante você pensar nesses detalhes, principalmente, se você vai fazer um investimento maior nesses itens decorativos. Esses, principalmente, quadro, pode ser muito, muito caro. E, na realidade, tudo na decoração, né? Se não pesquisar bem, acaba ficando muito caro. Então, por isso que eu acho importante, gente, você sempre pesquisar em referências, em inspirações, antes de comprar. Se vocês querem seguir, realmente, essa linha mais elegante, sabe? Mais fina. Então, é realmente bom você ter uma pastinha no seu celular com inspirações pra seguir, mais ou menos, aquela linha. Porque, se não, realmente, acontece de a gente entrar na loja, ficar encantado, de ver muita coisa linda. E, no final das contas, pode não fechar muito com aquele estilo que você quer pra decoração. Isso vale pra qualquer estilo que você, enfim, esteja procurando ali pra imobiliar a sua casa. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. E comenta aqui embaixo o que você acha que o ambiente precisa pra ser super elegante e chiquérrimo. Eu vou adorar saber. A ideia desse vídeo é realmente trazer inspirações e ideias pra você decorar a sua casa. Um beijo e tchau!